Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa fofurice aqui, ó, pra Páscoa, pra colocar o presentinho da Páscoa dentro, ó, ainda dá tempo ainda, com latinha de Miller, a latinha que você tiver aí, olha que coisa fofa, ó, muito fofo, muito lindo, até eu fui apaixonada por eles, então vamos para o passo a passo, espero que gostem. Voltamos, então vamos para os materiais? Eu vou usar aqui, ó, agulha linha, vou tirando daqui de perto, cola de silicone e cola quente, vou deixar aqui, tesoura, pedacinho de manta, ó, pra fazer o forrinho, se não tiver, um pedaço de araminho, qual vocês tiverem aí, arame, aqui tá a tesoura, lápis pra arriscar, um pouquinho de enchimento pra fazer o focinho aqui, ó, aqui eu vou pegar esses dois pra fazer o focinho, cola quente, uma régua, ou uma fita métrica, vou usar esse alicatinho já, uma florzinha com pompom, ó, igual eu fiz aqui, dois olhinhos, ou dois pedaços de feltro redondinho, faz dois olhinhos também, aqui a gente vai fazer esses dois pompom pra fazer a bochechinha dele, e esse pompom branco, tá? E aqui, ó, eu desfiz um lacre de garrafa de champanhe, mas dá pra fazer com um grampinho de cabelo, um pedacinho de arame que você tiver aí, certo? É, aqui, ó, a minha fita não vai dar pra fazer esse final, então eu vou usar um pedacinho de renda azul, vou colocar florzinha azul, certo? Vamos ver. Ah, e um pedaço de pano bem fofinho, e um pedaço de EVA, tá? Aí é assim, gente, deixa eu tirar daqui, com cuidado pra não... A latinha, ó, eu tirei com o cortador de lata, com o abridor de lata aqui, né? Aí eu venho com o alicatinho, ou com outro alicate, ó, e vou apertar aqui, pra não ter perigo de se machucar, né? Tem que tomar cuidado até a hora de lavar, pra não machucar a mão. Aí, ó, tá vendo, ó, dá pra passar a mão agora, ó, não corta, e fica bem feitinho. Se eu acabei de tirar, pra usar, tá molhada ainda até. Aí aqui, ó, vou medir a latinha. Medir a latinha. Oito centímetros. Eu vou cortar nove centímetros no tecido, tá? Aí vocês pegam um tecido bem fofinho. Eu não sei falar o nome desse tecido pra vocês. Como eu disse, eu fui comprando, e eu não sei falar o nome. Então, vamos lá. Nove centímetros. Eu vou marcar aqui só, ó, pra... Pra não cortar tanto. Nove centímetros. Aqui. Agora eu venho com a tesoura. E vou cortar aqui, ó. Pra você que não tem muita noção, pode marcar e riscar também. Não tem problema nenhum. É que eu já tenho um pouco de noção. Vou cortar até o final aqui, ó. Porque vai dar pra fazer certinho as orelhas. Nove centímetros de altura, tá? Deixa eu dobrar o paninho aqui. Esse paninho aqui é de fazer bichinho de pelúcia. Mas não é pelúcia. Eu não sei o nome. Aí, então, vamos começar a colar. Eu vou na cola quente de novo. Porque a minha de silicone... Tá... Acabando. Mas pra quem não tem cola quente, ó. Eu fiz... Eu fiz o... O de amostra aqui. Praticamente todinho. Na cola de silicone, tá? Então, vamos começar a colar. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Vai colando. Vai colando. Vou colocar mais um pedaço de cola quente aqui. Ó. 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 Vou fazer o acabamentinho aqui, ó. Aqui eu vou tirar esse pedacinho que ficou, tá? Esse é o enchimentinho que eu coloquei por fora. Se você não tiver, pode colocar um pedacinho de papelão, EVA. Dá certo do mesmo jeito. Foi só pra latinha ficar mais fofinha. Fica um pouco mais gordinha. Aí, aqui eu venho. De novo aqui, ó. Eu vou colar o tecido fofinho aqui. É muito fofinho esse tecido, gente. Ó. Aí, ó. Com cola branca, eu creio que dê pra fazer também. Só que aí tem que esperar um pouquinho mais pra secar, né? Tem que dar o tempo de secagem. Ó. 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 Tchau. Eu deixo sempre esse pedaço maior, porque aí eu venho e corto aqui ó, tento cortar aqui na onde ficou a junta aqui, que aí a gente vem e faz assim ó, passa cola, e junta ó, aí, aqui eu vou dar uma ajeitadinha, ó. Pronto, aqui eu ajeitei, agora aqui eu vou fazer o acabamento aqui de baixo, deixa eu arrumar aqui. Como fica um pouquinho mais larguinho aqui ó, eu não corto o EVA antes, eu corto agora ó, porque aí eu venho, risco aqui ó, coloco em cima, risco aqui, ó, eu vou cortar bem em cima aqui, até deixar um pedacinho pequenininho aqui ó, a mais aqui ó, pedacinho a mais ó, que eu risquei. Porque aí se sobrar pro lado de fora do acabamento, é mais fácil de tirar do que faltar, se faltar fica feio. E aí, ó, como eu disse, dá pra fazer ele todinho de EVA, tá? Então aqui ó, eu vou vir aqui primeiro, no meio, e vou colocar aqui. Aí agora ó, agora eu vou passar em cima do tecido aqui ó, e vou deixando ir colando. Ó, venho passando em cima do tecido, torno a repetir pra vocês, que com a cola de silicone só dá pra fazer o outro, eu fiz quase tudo com a cola de silicone. Ó, venho passando aqui ó, tá? Aí tá vendo ó, ficou a sobrinha aqui ó, aí o que eu vou fazer, vou cortar aqui ó. Aí, cortei. Bom, ó, aqui o acabamentinho pronto. Aqui ó, vou vincolando aqui. Ó, vai puxando ó, já vai fazendo o acabamento. Pode deixar com um centímetro a mais se você quiser, tá? Em vez de nove, deixe dez centímetros. Ó. Aqui ficou pequeno aqui o meu ó, acho que eu puxei do lado de baixo aqui. Mas eu vou acabar assim mesmo. Certo? Se você quiser deixar com dez centímetros, pode deixar. Mas ó, fica certinho ó. Pronto. Até aqui a latinha tá pronta, ó. Certo? Agora eu vou fazer a bochechinha com vocês. Depois eu acabo de decorar ela. Ó, a bochechinha, peguei dois quadrados de seis centímetros. E fiz duas partinhas redondas de seis centímetros, ó. Certo? Agora eu venho com a linha e a agulha. E vou... Costurar aqui, ó. Vou fazer dois pomponzinhos. Lembrando a todos, se você está vendo pela primeira vez, esse vídeo aqui no meu canal, eu tenho um vídeo ensinando a fazer pompom. Super fácil. Aqui eu venho com enchimento, ó. Faço uma bolinha. Coloco. Agora eu venho e fecho com os pontinhos aqui. Não precisa ser muito porque vai colar, tá? 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 Um pomponzinho. Vamos fazer o outro. Deixa eu colocar a linha aqui. Vou deixar o outro peça. O outro papo u да. Tá? 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 Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, do jeito que eu estou ensinando. Não sou profissional em ensinar, mas eu sei fazer. Olha. Vou separar aqui, ó, e vou para a parte das orelhinhas. Vou separar essas aqui. A parte da orelhinha, eu vou cortar aqui, que nem eu fiz o outro e já meço para vocês verem. Vou cortar aqui o tecido aqui. O pedaço que sobrou e já passo a medida para vocês. Gente, eu fiz tudo sem molde, viu? Eu não usei molde nenhum. Fiz tudo pela... do meu jeito de fazer. Ó. Quatro pedacinhos de tecido de seis por nove. Seis por nove. Tá? Então, o que vocês vão fazer? É super fácil, ó. Deixa os dois juntinhos, dois e dois. Pega aqui uma pontinha, ó. E faz uma arredondadinha pequena aqui. Vindo nos dois tecidos, ó. Chega aqui, ó. Vem arredondando. E... Acaba aqui. Tá vendo? Isso aqui, gente, não joga fora. Eu vivo falando. Ó. Se juntasse os dois, dá para fazer o enchimento da bochechinha aqui, ó. Não precisa jogar fora. Tá limpinho, então não precisa jogar. Agora, eu posso colocar aqui em cima desse, ó. Para ficar iguaizinhos. E vir... E cortar aqui. Deixa eu colocar um pedacinho ali que tá caindo na cola quente. Aí, ó. Vocês coloquem aqui, né? Ó, ficou cortado errado. Dá uma acertadinha onde precisar. Depois eu acerto melhor. Vou colocar uma do lado da outra aqui, ó. Essa dessa, essa dessa. Vou pegar um araminho e vou medir. Vou medir um araminho. Aí, o que eu faço aqui, ó. Já venho com um que eu medir e vamos medir o outro. Sem amassar. Ó. Vamos medir o outro. Pronto. Esse araminho aqui, gente, é daqueles arames que faz flor de... De meia de seda. Ó. Apertei aqui. E vai ficar aqui, ó. Certinho, ó. Vou fazer com o outro, ó. Vou enrolar ele aqui. Seguro aqui, ó. E dou uma apertadinha. E vai ficar também aqui. E vai ficar também aqui, um ao outro. Aí, o que eu faço? Vou pegar a cola que tá aqui. Vamos ir nesse aqui primeiro, ó. Aí, eu vou passar a cola aqui. E vou passar a cola aqui. Vou colocar aqui. Aqui em cima. Colocada, vem acertando as pontinhas, ó. Vai ficar pra fora, ó. Aí, você vem com a cola. Vamos acertar as pontinhas aqui, bem certinho. Ó. Deixa bem fechadinho, né? Pra não ter perigo de... Do araminho sair aqui. Aí, ó. Certinho. Uma orelhinha tá pronta. Vamos para a outra. Deixa eu dar mais uma fechadinha aqui, né? Aqui, ó. Aí, ó. Aí, aqui eu venho de novo com a cola, ó. Aí, o arame sai fora. Já dou o acabamento, já. Aqui. Deixa eu colocar... Rapidinho em cima aqui pra mim pegar. Aí. Consegui. Então, vamos lá. Acabando as beiradinhas aqui, ó Esse aqui ficou mais tortinho Que eu queimei a mão com a cola Pronto Aqui a gente vem, ó Tira Aí aqui, ó Eu vou fazer uma dobrinha virada Pra direita aqui Ó, vou pegar aqui E vou fazer uma dobra Uma dobrinha Certo? Já vou acertar essas orelhinhas E aqui eu faço uma dobrinha pro outro lado Aqui, ó Ó Gente, com a cola de silicone O serviço fica bem mais feitinho no final A gente faz com a cola quente pra ser mais rápida Até Aí vamos fazer o acabamento agora Você pega a latinha Vê onde tá o final aqui, né, ó Deixa ela aqui Passo cola aqui E vou colar aqui E vou colar aqui Passar cola na outra E vou colar aqui Tá certo Tá certo Aí Agora aqui eu venho, ó E vou medir a fitinha aqui Deixa eu ver Vai ver Que eu não tenho Lembra, né? Tá certo Tá certo E aí E aí E aí E aí E aí Diz que eu gosto sempre de deixar um pedacinho, ó, porque aí eu venho aqui e faço, já fica certinho. Aí aqui, gente, ó, vou colocar o meço mais ou menos aqui, eu vou colocar pouquinha cola agora, que eu vou mostrar pra vocês, pra fazer bem o acabamento. Coloca o pompom, segura, coloca o outro pompom, segura, aí eu venho aqui no meio, ó, coloca cola e o outro pompom. Certo? Agora, com o grampinho, com o arame que você tiver, ó, eu vou passar cola aqui, ó, por isso que eu passei pouca. E vou colocar ele aqui e fechar aqui, ó. Vou pegar os outros dois. Coloca a cola aqui e coloco aqui, ó, os dois. Deixa eu acertar esses aqui, que esses não vão. Aí. Deixa eu pegar mais uma cola aqui, gente. Agora vem com a florzinha, florzinha de feltro também, eu que fiz. Ó, colo aqui no meio, né? E vou colocar um pompom vermelhinho nessa. Aí. Aí, aqui, ó, vou fazer o acabamento aqui pra vocês verem. Deixa eu pôr a tesoura aqui pra apoiar pra mim. Esses dois. Ó, aqui eu vou abrir. Vou pegar minha cola que caiu. Ó, vou abrir aqui, ó, e vou passar cola. Aí vai fechar aqui. Aí, aqui, ó, eu venho mais um pouquinho, deixa eu ver. Mais um pouquinho. E coloco cola aqui. E aqui, ó. Seguro bem, pra ele ficar bem certinho aqui. Minha florzinha saiu também. Aí, aqui, ó, dá pra você, dá pra virar pra cá, ó. Dá pra virar pros lados. Agora vamos colocar os óleos. Um, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. e pronto, depois você dá um acabamentinho, cada um tem um jeitinho, cada um tem seu charminho, né, ó, dá para colocar para trás, ó, e aqui está mais um trabalho pronto, espero que vocês gostam, se inscreva no canal aí, deixa seu like, sua curtida e que Deus abençoe a todos.